Parece que a Aptronic firmou uma parceria com a GXO, o que significa que os humanoides Apollo serão utilizados nos armazéns da empresa para otimizar a distribuição de produtos da Apple e Nike. Agora, você poderá receber seu novo iPhone Pro Max duas vezes mais rápido. Estamos realmente vivendo em uma era de consumo acelerado. O comunicado da GXO destaca. Apollo tem um grande potencial para agregar valor em todo o centro de distribuição, incluindo processos que exigem muita mão de obra. Esses robôs reduzem o trabalho repetitivo e melhoram a segurança, permitindo que os funcionários se concentrem em atividades de maior valor agregado. Em outras palavras, os colaboradores terão que se adaptar, possivelmente buscando novas habilidades, enquanto os robôs assumem tarefas mais rotineiras. A GXO, que possui 130 mil funcionários, vê o Apollo como apenas uma das várias inovações em robótica. O Digit da Agility Robotics também faz parte desse avanço. Se essa transição para automação parece rápida, talvez seja porque você não tenha percebido o ritmo acelerado da evolução tecnológica. A capacidade quase humana dos movimentos do Apollo é resultado de anos de desenvolvimento em robótica. Quando o modelo de aprendizado de robôs da NVIDIA, o Project Groot, for integrado ao Apollo, estaremos mais próximos do que muitos consideram o futuro da automação. E esta jornada está longe de acabar. Na verdade, estamos apenas dando os primeiros passos. A Fourier, uma empresa visionária que decidiu explorar suas potencialidades, apresenta com orgulho seu robô humanoide GR1, agora em produção em massa. O GR1 é equipado com seis câmeras RGB, estrategicamente posicionadas, proporcionando uma visão de 360 graus. Através de uma rede neural avançada, essas imagens são processadas para gerar uma visão aérea, permitindo que o robô mapeie o ambiente de forma eficiente. Com uma grade tridimensional integrada, o GR1 navega suavemente, evitando obstáculos e selecionando a rota mais curta para seu destino. Durante testes ao ar livre, esse humanoide mostrou-se notável ao detectar carros e pedestres com precisão, rastreando seus movimentos em tempo real e mapeando o ambiente à medida que avançava. Você se lembra da época em que brincar com Lego era pura diversão? Pois é, o YouTuber Stan, que vem da Holanda, continua nessa vibe até hoje. Ele comanda o canal Creative Mindstorms, onde cria projetos Lego incríveis que têm sido destaque na mídia especializada em robótica. Os feitos deles são realmente impressionantes. Stan já desenvolveu uma cabeça Lego, que conversa com a ajuda do ChatGPT, um carro Lego que se dirige sozinho e muito mais. Vale a pena conferir no canal Creative Mindstorms. O pequeno e poderoso drone norueguês Black Hornet é uma verdadeira maravilha da tecnologia em miniatura. Apesar de seu tamanho diminuto, ele ganhou fama como um gigante em realizações. Com apenas 18 gramas, é frequentemente chamado de micro-drone, lembrando um helicóptero em escala reduzida. Suas capacidades são verdadeiramente impressionantes, incluindo transmissão de vídeo em tempo real. Uma proeza notável para suas dimensões compactas. Equipado com tecnologias avançadas de visão eletro-óptica e infravermelha, o Black Hornet é a escolha dos exércitos mais avançados do mundo. Seu tamanho revolucionário é especialmente valorizado por forças especiais, tendo participado de operações no Afeganistão, onde realizou reconhecimento fotográfico e em vídeo de posições inimigas. Novos robôs humanoides estão surgindo com uma frequência impressionante e alguns já estão sendo produzidos em massa. No entanto, estes robôs são apenas corpos. Para torná-los verdadeiramente úteis, são necessários sistemas avançados que permitam treiná-los facilmente para novas tarefas. Recentemente, pesquisadores apresentaram várias abordagens inovadoras utilizando o humanoide H1, da empresa Unitree Robotics. Engenheiros da Universidade de Stanford revelaram o funcionamento do sistema Human Plus, que permite que robôs aprendam novos movimentos e habilidades autônomas a partir de vídeos de pessoas. Eles começaram com o aprendizado por reforço para desenvolver políticas de baixo nível em uma simulação, usando dados de movimentos humanos coletados de 40 horas de vídeo. Essas políticas foram então transferidas para o mundo real, capacitando robôs humanoides a replicarem os movimentos corporais e das mãos de humanos em tempo real, utilizando apenas uma câmera RGB. O robô imitava as ações humanas e as pessoas podiam ajustar seus movimentos conforme necessário por meio de teleoperação. Essa abordagem promete transformar a maneira como interagimos com robôs, tornando-os capazes de aprender e adaptar-se rapidamente a novas tarefas, aproximando-se cada vez mais da funcionalidade e versatilidade humanas. Engenheiros do Laboratório de Robótica da Universidade Carnegie Mellon também divulgaram suas pesquisas inovadoras utilizando o mesmo robô. Eles introduziram o Omni H2O, um sistema avançado para teleoperação e controle autônomo de robôs humanoides de corpo inteiro, baseado em aprendizado. Este sistema usa a pose cinemática humana como uma interface de controle universal, permitindo que um robô humanoide de tamanho real seja controlado de diversas maneiras, através de um headset de realidade virtual, instruções verbais e uma câmera RGB. Após ser treinado por meio de demonstrações teleoperadas, o Omni H2O possibilita que o robô opere de forma autônoma. Impressionantemente, o sistema pode ser integrado ao GPT-4, ampliando suas capacidades de processamento e interação. Os engenheiros também apresentaram o Wococo, um controle de contato de corpo inteiro. Este sistema é baseado em aprendizado por reforço, um método de aprendizado por tentativa e erro. Utilizando o Wococo com o robô H1 da Unitree Robotics, os resultados foram notáveis, incluindo a execução de vários saltos, palmas, movimentação de caixas e outros truques impressionantes. Esses avanços demonstram o enorme potencial dos robôs humanoides não apenas para replicar movimentos humanos complexos, mas também para operar de forma autônoma em uma variedade de tarefas. Combinando tecnologias de teleoperação, aprendizado por reforço e integração com sistemas avançados de inteligência artificial, como o GPT-4, o futuro dos robôs humanoides promete ser extraordinariamente versátil e eficiente. Os robôs são ideais para executar tarefas simples, repetitivas e muitas vezes desagradáveis. Esse foi o princípio fundamental que orientou a startup Somatic ao desenvolver um robô comercial para limpeza de banheiros. Segundo Michael Levy, cofundador da empresa, os banheiros são ambientes perfeitos para a aplicação da robótica, pois todos os elementos estão fixos no chão. Utilizando um simulador de realidade virtual, a equipe de desenvolvimento demonstra como o robô executa tarefas como aplicar agentes de limpeza, limpar superfícies, aspirar e secar, uma espécie de videogame extremo, como eles chamam. Após completar a limpeza, o robô se desloca autonomamente para recarregar e reabastecer os suprimentos de limpeza conforme necessário. Este robô de limpeza autônomo é capaz de navegar em elevadores, encontrar banheiros e realizar tarefas de limpeza rotineiras, incluindo a esfregação do chão, desinfecção e aspiração. Disponível para locação por cerca de mil dólares por mês, o robô trabalha aproximadamente oito horas por dia e pode até mesmo abrir portas e navegar em elevadores sem assistência humana. Com clientes como Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, a Somatic já está fazendo sucesso no mercado. Agora podemos deixar a limpeza pesada para nossos amigos robóticos e aproveitar mais o tempo para coisas divertidas. A Real Botix, uma inovadora empresa americana, está na vanguarda da criação de robôs humanoides, utilizando tecnologias de ponta e um processo de fabricação incrivelmente detalhado. Tudo começa com a criação de um modelo tridimensional do robô, onde cada detalhe é cuidadosamente planejado, desde os traços faciais até a estrutura corporal. Programas de modelagem avançados são empregados para garantir um realismo impressionante. A etapa seguinte é a fabricação do rosto e da pele do robô. Usando silicone de alta qualidade, os artesãos criam um rosto que é meticulosamente processado e colorido para se assemelhar de forma surpreendente à pele humana. Essa formulação especial não só confere uma aparência autêntica, mas também uma sensação ao toque que impressiona. Então, o robô começa a ganhar vida na fase de montagem. Mecanismos sofisticados são inseridos na cabeça, permitindo que ele exiba uma gama de expressões emocionais. As peças do rosto e do corpo são cuidadosamente fixadas a uma base composta por múltiplos módulos. Depois, vem a mágica da inteligência artificial. O robô recebe um processador potente, capacitando-o a realizar tarefas complexas como reconhecimento de imagens e processamento de fala. Câmeras e microfones integrados garantem uma entrada e saída de dados de alta qualidade. Finalmente, o robô é submetido a um rigoroso processo de configuração e testes. Ele é programado para executar ações específicas e interagir de maneira natural com as pessoas. O resultado é um robô que não só se parece com um humano, mas também se comporta de maneira incrivelmente realista. Cada robô produzido pela Real Botix é uma obra de arte tecnológica, nascida de um processo meticuloso que combina design, modelagem, fabricação, montagem, integração avançada de IA e testes exaustivos. O resultado são robôs que não apenas fascinam pela sua aparência, mas também pela sua funcionalidade, tornando o futuro da robótica cada vez mais presente. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre nossos próximos conteúdos e aproveite para conferir nossos episódios anteriores.